Jovens ocuparam uma casa abandonada com a intenção de transformá-la em um espaço cultural. Mas alguns vizinhos não gostaram muito da ideia não. A nossa equipe de reportagem foi até lá. Vamos ver, vamos entender o caso. Há cerca de duas semanas, um grupo de jovens chamado Ocupação Cultural Alvorada Libertária invadiu uma casa abandonada no Jardim Alvorada, em Maringá. A justificativa da ocupação é trazer mais cultura para as pessoas que moram na comunidade através de atividades relacionadas às artes. Há cinco anos atrás era o uso de usuários de CRA, que vinham aqui, depredaram todo o imóvel. E o que a gente fez é entrar e dar um fim, dar um uso. As 20 pessoas envolvidas no projeto são na maioria estudantes. O movimento de ocupação é um movimento bem antigo, já tem 50 anos, surgiu na Europa. E a gente está trazendo aqui para Maringá para dar função para um imóvel deteriorado e abandonado. A Casa Ocupada fica com os portões abertos durante todo o dia para quem quiser conhecer o projeto cultural. Poemas e pinturas foram algumas das artes que encontramos nas paredes da Casa Ocupada. Um espaço coletivo onde não há liderança e, por isso, qualquer um pode deixar sua marca registrada. Jogos e músicas também fazem parte da programação cultural do grupo. Conversando com outros, pensei também em fazer de dia de semana, a gente dá as aulas, não sei, ajudar em reforço. Eu faço economia, eu tenho muito interesse em ajudar a criançada da escola, que é aqui do lado do Rodrigues Alves. Olha, a intenção dos meninos aí realmente é boa, é o espaço cultural. O prédio está abandonado, aí eles vão lá e aí tiram os nóia, os drogados de lá, entendeu? E levam a meninada, tal, 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 tal. Só que juridicamente, juridicamente, veja bem, eu não sou professor de direito nem manjo porcaria nenhuma. Isso dá um rolo sem tamanho. Existe o uso capião. O que é o uso capião? Você achou uma casa abandonada, um terreno abandonado lá há muitos anos. Você vai lá, coloca um reloginho de luz, entendeu? E começa a usar. Depois de certos anos que você está lá, uso capião. O terreno, a casa pode ser seu, pode ser seu. E nesse caso, nesse caso, os vizinhos estão reclamando que já viram lá, droguinha, tal e coisa. Então, os vizinhos não estão contentes, não, tá? Então, agora não sei como é que vai, o desdobramento disso aí, como é que vai ser, Leonardo? A polícia entra, vai ter que ter a justiça na parada, nossa equipe vai estar lá, né? Houve a ocupação, são invasores, tem que ser chamados assim. A intenção é boa? É, é boa, tal, mas juridicamente, isso pode dar um rolo sem tamanho, ó. Ué, uso capião. Depois de um tempo que você está lá, você tem o direito do negócio ser seu, entendeu? Existe isso aí, ué. E aí Obrigado.